Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Não é impossível, velho. Ela vai tomar agora. Eu vou tomar não. Eu vou tomar como nesse jogo de um time só? Acabou já. Só deu eu, filho. Eu quero ver as testes desse jogo. Já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Que golaço. Ah não, não, não. Não! Não existe isso! Não existe isso. Não existe meu Deus! Não, não existe isso. Não existe. Não existe. Festa da minoria, festa da minoria, tá aí, BT, tá aí, eu tentei, Liminha, eu tentei, fiz doisinho ali pro de segurança, dei as oportunidades pro garotinho, mas o bicho tá em choque, Liminha, o bicho tá em choque, velho, o bicho tá em choque, velho, o bicho Eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso, cara, cara, eu não tô acreditando nisso, velho, mano, se, eu vou até olhar as stats, se existe vitória moral foi isso aqui, velho, isso aqui foi uma vitória moral, velho, isso aqui foi uma vitória moral, velho. Zumbizou, zumbizou, não dá não, BT, você tem que entrar no modo arena lá, treinar a finalização, velho. Não, eu tenho que, eu tenho que melhorar meu time, mesmo. Você tá, não, como é melhorar o time? Eu ainda vejo que meu talento tá mais que a galera da tribo, tá faltando o mesmo é time, mesmo. Liminha, você vê, velho, cara, ele conseguiu, vocês tão falando que é colo, ele conseguiu, tem coisa no jogo que é, tem até assistência, ele errou o gol vazio, velho. Ele tá botando muito pra baixo ou muito pra cima, ele não tá mirando no gol, velho. Cara, aquele gol sem goleiro, a parada é a seguinte, se ele chutasse sem direcionar a bola, a bola ia no meio do gol, tá ligado? Olha lá, só que esse colocado, você tá chutando colocado fora do gol. É só meter de cobertura e se direcionar, pô. É, super chute. Quero ver, velho.